Bom dia e sejam bem-vindos à revista de imprensa da UTA-TV. O meu nome é Mafalda Amar. E eu sou Luciana Leite. Vamos aos principais destaques desta manhã, dia 29 de fevereiro de 2024. O Jornal de Notícias destaca o teste de pezinho, que permite identificar 150 casos de doenças raras no ano. É pedido maior apoio e igual tratamento para pacientes que vivem fora dos centros urbanos. O Jornal destaca ainda a subida das despesas com fármacos específicos, que atingiu um aumento de 60 milhões de euros e patologias oncológicas são as que mais pesam. A manchete do público alerta para as sete unidades locais de saúde que deixam de fazer cirurgia ao câncer da mama, já a partir do dia 1 de abril. O Jornal destaca ainda que só podem realizar operações ao câncer da mama as unidades locais de saúde que façam pelo menos 100 cirurgias por ano e que tenham dois ou mais cirurgiões dedicados. Já na política, o ataque com tinta verde a Luís Montenegro volta a colocar a Aliança Democrática no centro da campanha. As sondagens separam a Aliança Democrática com vantagem de seis pontos face ao PS. O Diário de Notícias realça que, quanto ao Banco de Portugal, a Grande Lisboa tem absorvido mais de metade do investimento estrangeiro, a capital do país e os seus conselhos que a rodeiam e voltam a concilidar, se como a principal região receitora de investimento. A imagem de destaque deste jornal revela que Putin tem a tentação de incluir a anexação da transnístria no discurso atual aos deputados. Passamos agora à leitura dos jornais desportivos. Os jornais desportivos falam hoje do jogo a contar para a meia-final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting e da partida de Santa Clara frente ao Futebol Clube do Porto, que tinha sido adiada devido ao mau tempo. O jornal A Bola destaca o jogo de hoje, às 20h45, da meia-final da Taça de Portugal entre o Clube dos Leões e o das Águias e apelida-o de choque frontal. Rubén Amorim, treinador de Sporting, afirma que o clube já é grandinho o suficiente para ganhar. Já a Roger Schmidt defende que, para entrar na história, é preciso ganhar troféus. E já ganhou dois. O jornal faz chamada de capa para o jogo em atraso do Santa Clara e de Futebol Clube do Porto, que se realiza hoje, às 16h, e começa aos 27 minutos com um marcador no 0-0. É também realçada a primeira corrida da atual época de Fórmula 1. Verstappen como principal alvo a bater. Também o jornal Record dá principal destaque ao jogo da meia-final do Sporting e do Benfica. Os rivais são colocados à prova hoje, às 20h45. O técnico do Sporting revela que pensa em tudo, principalmente como atacar. O 11 inicial contará com Franco Israel na baliza, já Paulinho estará no banco. O técnico do Benfica diz que não tem medo do calendário. Morato é possibilidade para regresso ao 11. Na categoria de Fórmula 1, Verstappen procura o tetra. O jornal O Jogo caracteriza a partida entre o Sporting e o Benfica de jogão sem medos. Rubén Amorim confessa que o Benfica tem jogadores que resolvem a qualquer momento. Já Roger Schmidt admite que o Sporting tem algo especial. Está em muito boa forma. No jogo em atraso, devido ao mau tempo do Santa Clara e do Futebol Clube do Porto, o técnico do clube, azul e branco, espera ganhar nos 63 minutos que faltam jogar, para evitar o prolongamento. Foram estes os destaques de imprensa neste dia 29 de fevereiro de 2024. Amanhã voltaremos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia. Continue a acompanhar os nossos programas no site ou então no Facebook e no Instagram da OTA TV. Até amanhã.